É sempre bom ver aí pessoal que se interessa pela música ao vivo, está difícil para os músicos. Por isso, desde já, tenho que felicitar mais uma vez, depois da Iluminatória, a Câmara Municipal de Lalé, por ter esta iniciativa e espero que ela continue por muitos mais anos e anos e anos, de modo a promover aqui as bandas e os músicos do Algarve, porque, apesar de preconceitos, são tão bons músicos, os músicos do Algarve são tão bons músicos, como qualquer outro sítio do país. Daí vai um abraço também, não só para as bandas aqui, que estão aqui e que atuaram hoje, e que ainda vão atuar, os Bird Signs, mas também para as outras que ficaram pelo caminho, entre aspas, ou que nem sequer tiveram oportunidade de tocar, que não desistam, que tenham força, porque no mundo há espaço para todos, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ba, 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 ba A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Obrigado.